O que é que tem perdas de vidas humanas? E barrar. E barrar. Mas, e que tem nenhuma revolução, praticamente, pelo menos a mim que eu acusse, uma revolução que foi sido, sim, cedo, aliás, que até chamaram a própria revolução, porque agora quando eu faço alguma coisa, sem sair na rua, sem reivindicar, sem protestar, pensa aquela palavra, que esta tiga de ser uma própria revolução. Não líderes, a voz que tem que passar diante, para não acompanhar a voz. Porque até então, a nós já que passa diante, sempre não para, repito para a voz, se não é processo, até hoje, continua com chama acesa, gente continua com alguma fé, com alguma esperança, de como é impossível vencer o regime ditatorial de Sissoko. E para mim, a nós, que tem estado na Mante, é processo ali nas redes sociais. E para mim, a gente, que está bem, é fácil, direto. Ora que não, como patriotas, não é irmão, está desanimado, assim, está na casa, é nóia, coisas que não passa, é na pira de fé, é na pira de esperança. Olha, se eu for ouve um belmiro, é ouve um gervaisho, é ouve um sandrauxa, ouve qualquer outra guinga, que estava assim, direto. E esse é cor santa, filha. E a nós, que tem estado na Mante, mas chega de momento, agora, a voz, você quer passar diante, para nós, não ficar atrás, a nossa companhia, nos limitar, na reforça, o que a voz vai fazer? Pensa, momento e gosto. E que tem nenhum momento melhor para sair na rua, para tomar iniciativa. A mim, Belmiro, para manter a minha forma de estar na vida, a mim é alguém que está jogando na defensiva. Não. A mim é alguém que gosta sempre de estar muito proativo. O que é que eu gostaria de falar? Não está criticando a minha partida, não é papel de madame, sempre em criticar um partido que está falando segundo força política na Guiné-Bissau. Mas está sempre na pera. O que é que não acontece para começar a reagir? Não. Madame, PSGC, qualquer partido da dimensão, tem que ter iniciativa de fazer coisas. Que lutos que tem que reagir para dar uma resposta a que é que eu vou fazer? e não a voz bopeira para ter jubi que é que aquilo é que eu não faço. E a irmã Zé, isso está desesperado, completamente desesperado. Mas hoje, por acaso, esteve na jubi, que isso é teatro, isso é palhaçada, que é fazer a hoje, mas na cidade de Bissau, que é chamada do Conselho Nacional de Madem, de agressar o camarão, e constatar de como, de facto, é guintes, se é problema, é que é brema-câmara. Não, não, é guintes, é que é como é trair brema-câmara. Simplesmente, esses na luta para ser sobrevivência. Simples quanto isso. Ser sobrevivência, para ver e como, é seguintes radicais, caixa de cuma, Guiné-Bissau, PAGC, isso é inimigo, Domingos Simões Pereira, isso é inimigo, portanto, que elas, e pá, eliminam eles completamente, para eles perpetuarem no poder. Mesmo sabendo de cuma, se socorrer, um traficante de droga, um bandido, um ditador, eles preferiram ter um aleguinho, suma-se socorrer, que na batacir deles, pelo menos, eles têm espaço, para continuar a fazer a única coisa que é saber fazer na vida, que governa, aliás, é que é como é que governa bem, mas é o único que é saber fazer na vida, e fazer parte de governos, porque eu sou tirelhes do governo, é que é saber trabalhar, é que é saber fazer nada, é que é saber produzir absolutamente nada, no país. Portanto, esses na luta para ser sobrevivência, esses, para que que entende, é que atrair brema, para ver o que é, porque se brema, falha eles gostam, como não, a minha apoia, se socorro, se vou abrir discurso, de que é futeceiro, de que é essa tua camada, se vou prestar muito bem atenção, no discurso de futeceiro, de que é essa tua camada, a gente está para pior, sempre, no entendimento, num discurso, não tem de um outro, para não adiantar, para ver o que, porque existem ainda esperança, de que uma, é por de bem convencer, a gente, de maioria, que está com o brema camarada, de comar, é possível, para quem destona, sete eles, para não adiantar, para não fazer coisa, enquanto, a gente, logo, a gente, se consegue fazer teatro, de comar, objetivo, de bandidos, e fazer pressão, a brema camarada, e tenta, para o brema camarada, contra a parede, para conseguir, se dir, para o brema, acabar para se dir, porque, não é desgastal, e, não chega um ponto, que a gente, não está dividido, para conseguir, se entrar com o brema, para negociar, para o brema, fala assim, senhor, um bom gozo, não apoia, segundo mandato, de se socorro, porque, a única forma, de bandidos, continuar, na política, de inibição, e, irmãos, momento, de estar, no condenar, repetir, várias vezes, peixe, ele só, e luta, com o se socorro, é tempo, tudo, e que a conselha, madame G15, mas, é que, isso está fragmentado, isso está dividido, e que a puridade, agora, se não tem, uma aliança, madame G15, de brema camarada, Paiter Aranga, APU, PRS, e mais outros, partidos políticos, e armando, por garantir, bós e comando, e que tem, margem, e que tem, matemática, possível, e que existe, nenhum dado, estatístico, favorável, a bandidos, e que tem, a forma, possível, desses, fala como é, na, bem, inventa, uma fórmula, mágica, que não permite, eles, ganha eleições, e que existe, por isso, importante, e muito, importante, por isso, não faço um apelo, a domingo, os irmãos, para era, que não, eu, falei, na Bá, tem uma reunião, amanhã, com partidos, que compõe, essa coligação, pensei, na Bá, conversa, sobre, é possível, aliança, com que outras forças, política, e a menina, aproveitei, desde já, para falar, domingos, para fazer, um apelo de Kumá, até bem, na que sentido, porque, aqui lá, é um caminho, que a Canadá, mínimas hipóteses, a que bandido, disse, socorro, mínima, hipótese, se socorro, cana, tem, e, por fazer, tudo, esse teatro, é palhaçada, que é, fazer, mas, como é, que é possível, a não, não se, mas, se socorro, nunca, respeita, constituição, é, barrada, é, fácil, não, se, ratalho, esse papel, ele embarabara, como é, misto, mas, como é, que é possível, um presidente, da república, está, para a cinta, não, palhaçada, de que lá, o bebê, assiste, conselho nacional, de um partido político, um presidente, da república, que está, fala, ele próprio, socorro, várias vezes, e fala, como é, que é, tem, é partido, ele, é presidente, de todo partido, mas, está, assim, está, no conselho nacional, de um, organização, de um movimento, de apoio ao segundo mandato, de socorro, que vão se transformar, para falar, como é, eles, e partido, uma DEMG 15, desde quando, quer dizer, meu irmão, se socorro, está, ultrapassado, todos os limites, a mim, é que está surpreendido, a mim, Belmiro, é que está surpreendido, pensa, você também, nada, que se socorro, está fazendo, é que está surpreendido, que tem, absolutamente, nada, que está, bem, de socorro, que está surpreendido, o povo guinense, agora, não tem que, reagir, não tem que, do mais, proativos, não tem que, começar a tomar medidas, contra o regime, de se socorro, porque, não ocorre o risco, de se socorro, não é bem, surpreendido, ainda, com o cereja, no topo, do bolo, ou seja, não é bem, fácil, ainda, algo, que, não é bem, pensado, se calhar, se socorro, não é fácil, porque, o homem, está desesperado, é o homem, que, não tem poder, para nada, do mundo, esse é um assunto, muito sério, muito, muito sério, agora, em relação, alguém, não fazia um pedido, não está pedindo, para o pôr, para que, não termine, não é raciocínio, não é esperada, não está, com os apoios, na linha, se faça agora, está bem, agora, face, a situação, ainda, de droga, que se socorro, o principal, não diz que, senhora, irmãos, é assunto, de droga, está mais, do que claro, um hobby, um hobby, palhaço, de Lesmes Monteiro, um jovem, perdido, jovem, frustrado, Lesmes, está completamente, desorientado, está perdido, mas, não está compreendo, também, Lesmes, é um dos jovens, mais promissores, de Guiné-Bissau, não tem nenhuma carreira, política de sucesso, mas, é normal, ele está frustrado, porque, vai de onde é, que se curta, a carreira política, que começa, e acaba, não quer ser, um hobby, bandido, de Lesmes, delinquente, de Lesmes, fomeado, de Lesmes, fala de Kumá, Gintis, duro, ou Gintis, que até pensa, direito, como que, Gintis, na fala de Kumá, droga, ele se socou, mas se socou, torna, prende droga, bom, Lesmes, espero, não explicar, já, com uma ideia de burro, porque, a mim, isso é uma babouca burro, que, anos, que eu passo na carteira de escola, provavelmente, até eu passo mais anos, na carteira de escola, mais, aqui, portanto, agora, o que eu não faço, é o tipo de declaração, e dois motivos, agora, chupa pela, ou, nada, para duro, mas, pensava, tudo, isso, leves-me, Monteiro, que avião, é que a primeira vez, que iria, na Guiné-Bissau, é que a primeira vez, e houve, várias vezes, de que mesmo avião, aterra, no aeroporto, de Guiné-Bissau, como é que o porquê, ou como é que o porquê, se vê que lá, e tem registros, e tem registros, de voo, de que avião, se eu vá fazer pesquisa, de registros de voo, de que avião, que é um dado público, que está na internet, botou-lhe, de facto, de como é que avião, esteve, ali na Guiné-Bissau, e domingos, se nós pararmos, chamar a atenção, de uma coisa, realmente, que a nós, é passando despercebido, bom, por algum motivo próprio, é de ser líder, porque tem pormenores, que até hoje, que a nós, não conseguimos, analisar logo, assim, domingos, falamos aqui, muito importante, sobre avião, sobre carga de avião, aliás, de forma, que é transportável, que carga, que mercadoria, que droga, claramente, e demonstrativo, e demonstrado, como é, aquele agente, que está familiarizado, com o que trabalha, de ter droga, na Guiné-Bissau, é conceba já, como é que aquilo, está funcionando, é da terra, diante de presidência, está chegando, para, sai carinha, é descarrega coisas, para carinha, é fazer manobra, com o avião, é lante, é bem, ou seja, que carga, bem, com essa vontade, tranquilo, se rima de cadeiras, e que coisa, sucundido, ou camuflado, nada, 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 é camuflado, porque, é coisas, que é tarde, para, não é fácil, e de facto, é barrado, e de facto, é barrado, agora, respondindo, a delinquente, de Lesbis Monteiro, Lesbis está,